Olá, meu nome é Andréa Menezes Ferro, sou advogada inscrita na subseção da OAB Sandus. Estou aqui para falar para vocês a respeito da PEC das Domésticas, abordando um cenário ainda não abrangido pelas famílias, que é o registro de ponto dos empregados domésticos. Hoje é necessário que os patrões e empregados tenham esse registro, passa a ser uma segurança entre as partes. Portanto, registre os horários de entrada, saída, dias trabalhados e intervalo dos seus funcionários. Isso é muito importante e é um tema que não está sendo abrangido e no futuro pode gerar algumas demandas bastante vultuosas às famílias. Essa é uma das ações da OAB Sandus em respeito a você. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto